Susan, que peça, não? Olha, gente, a aula de hoje de arte francesa, você que gosta? Essa papola tá linda, mais um papel lindíssimo da Lito Arte, né? A referência deste é a AFP 074. A AFP 074. Então, a gente vai desenvolver esta, mas eu trouxe também o quadro que é a FVE, que tem essa coleção de papolas. Que quadro! Esse já é um trabalho mais elaborado, a gente nem consegue ensinar em uma aula na TV, né, Susan? É. Essa de hoje é uma delas. Então, vai dar pra ter bastante noção, quem quiser já ir desenvolvendo aquela, né? Então, a sequência dos levantamentos é igual. Aí eu vou explicar como a gente faz a leitura da gravura, e aí é só seguir a sequência. Adorei. Olha a peça, né? Lindo. Essa, gente, linda, 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 né? Ela, assim, sozinha, a gente pode, de repente, montar três, né? Pode. Mas todas juntas ali, não dá aquela vontade de a gente ter na nossa sala, no nosso cantinho especial em casa, numa sala de jantar. Como sempre, Susan Amazon, um espetáculo. Obrigada. Lembrando que todos os papéis da Lito Arte, você de casa encontra lá na Crisarte, tá bom? Daqui a pouco a gente vai colocar o telefone, mesmo o site. Você pode ligar, Tati, mas eu não tenho internet, não consigo comprar pela internet. Liga na Crisarte. Ah, eu quero o papel que a Susan usou na sexta-feira do feriado prolongado. E aí eles orientam você de casa, tá bom? Que pena, hoje a Mar não tá com a gente, né? Faz uma falta. Marisa Magalhães, tá internacional, tá chique, né? Você viu? Tá viajando, surpresa, boas notícias. Outro grande parceiro, né, do Mulher.com, da Marisa, lá da Crisarte, Aquarela Brasil. Na sexta-feira que vem, a própria Marisa Magalhães conta as novidades. Não posso, senão ela vai me puxar a orelha. Mas ela está em terras internacionais. Semana que vem a gente conta direito essa história. Susan, como você? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui, novamente, a lâmina inteira, né? O que é feito pra nossa base? Tiramos somente o código de barras e ela, nós vamos montar tudo em cima desta primeira lâmina. Bom, como de praxe, fazemos aquele estudo, se precisa de algum levantamento de parede, chão, teto. Nesse caso, não é necessário nada disso. Então, vamos fazer, primeiramente, o levantamento da imagem inteira. Então, eu separei. Aqui, nós retiramos, então, a imagem inteira. Tem a sobreposição aqui deste botão. Então, ele sai todo junto. Temos também essa lateral. Ele, por um acaso, aqui ele está independente, mas temos que fazer os dois levantamentos, certo? Então, vamos fazer este primeiro com o EVA de 5 milímetros. Então, nós vamos passar o silicone no EVA, né? Uma quantidade moderada. Vamos colocar na imagem. Silicone, novamente. E aqui, isso é uma boa dica, porque eu cortei, Tati, com essa... Sabe essa barrinha branca? Que, na verdade, ela é o apoio da sua moldura. Eu tirei, por quê? Eu colocando a cola nesse espaço, impede que fique um mau acabamento, aparecendo cola aqui no ladinho. Então, o ideal é você estar com o silicone, assim, preparado de biquinho, para você poder colocar, olha, uma quantidade mínima aqui nessa parte branca. Aqui, para não aparecer o EVA, eu também vou fazer um suspiro, né? Olha, aperto, puxo. Então, ele vai ser a minha altura. Então, vamos fazer a sobreposição dessa primeira imagem. Olha, então, aqui vai ficar escondidinho a sua colagem. E aqui, só encostou e está perfeito. Então, se quem olhar aqui do lado, não vai aparecer o branco, né? Pronto. O mesmo nós vamos fazer para esse botão. Um suspiro aqui e uma quantidade mínima aqui embaixo. Vamos sobrepor, então. E ali, a altura do seu suspiro é a altura que você vai controlar aqui a sua imagem. Certo? Bom, qual é o próximo passo? Temos, então, que separar as imagens. Então, eu vou tirar a papola inteira, sem esse botão que está por cima. Depois, eu vou tirar somente o botão. Vou usar o imaginário aqui, porque ele está aqui, né? Tiro a imagem inteira e mais uma desta que está separada. A colocação é da mesma maneira. Vamos pegar um pedacinho de EVA de 5 milímetros. Passar silicone. Sobrepor. Silicone novamente. E essa, ela vai terminar aqui. Uma gotinha de silicone. E vamos sobrepor, então, essa papola inteira. Eu gostei dessa dica de colocar espinho de cola aqui no finzinho, viu? Então, porque fica... Para o acabamento, né? É, fica um trabalho limpo, né, Tati? E a moldura, a colocação da moldura é exatamente aqui, então, cobre. Aquele que é bem comprido, então, fica um acabamento perfeitinho embaixo. Bom, agora, a colocação, então, do botão separado, que está por cima. Suspiro novamente. Um pinguinho aqui embaixo. Então, só não esquecer de deixar o branquinho aqui também, né? Que ele é o seu apoio. E assim, também, olha, dá aquela leveza entre os galinhos, né, Tati? Olha, fica tudo livre. Então, você torna a sua arte francesa mais real ainda. Um suspiro no botão. E um mínimo aqui. Então, sobrepor o seu suspiro, já ficou a sua altura. Muito bem. Agora, que nós vamos até aqui, temos um trabalho 3D. Então, vamos agora desmembrar item por item, para a gente transformar em uma arte francesa. Então, essa papola inteira, ela está por baixo. O que temos que fazer? Primeiro, esse caulezinho. Com o imaginário. Porque ele está por baixo. Então, vamos lá, para a gente observar de onde eu tirei. Então, ele está aqui. E esta parte, eu tirei maior, que é onde eu vou colocar a cola. E também vai dar o realismo desse galho saindo por baixo. Então, vamos lá. Vou colocar o silicone aqui no imaginário. e silicone aqui nessa pontinha de baixo, novamente. Então, vamos posicionar. Essa, ela é bem delicada, né? Precisa de cuidados. Muitas vezes, a melhor coisa é ajudar com a pinça, para você posicionar. Né? Pronto. Feito isso, vamos tirar uma papola inteira para sobrepor e depois a gente desenvolver pétala por pétala. Então, vamos lá. Tirei daqui a papola inteira, apenas contornei com todas as pétalas juntas e vamos sobrepor. Também, essa sobreposição, eu já não preciso usar o EVA. Eu posso dar um movimento, né? E posso fazer um suspirão aqui no centro e posicionar. Então, eu já estou dando uma leveza aqui nessas pétalas. Certo? Agora, esse estudo, que é o mais importante, para a gente poder tirar pétala por pétala. Então, vamos observar aqui, que nós temos... Dá para ver que esta é a que está embaixo de todas. Porque esta mostra que está por cima, por este detalhe aqui. Então, temos que tirar essa primeiro. Então, vamos mostrar aqui. Olha de onde eu tirei. Então, vocês vão contornar aqui a pétala e tirar o imaginário. Porque, na natureza, esta pétala, ela é deste tamanho. Então, apesar... Tem gente que ainda tem um pouquinho de dúvida. O que é esse imaginário? Então, vamos imaginar que se eu pudesse levantar estas pétalas que estão por cima, como estaria esta na natureza? Ela estaria deste formato. Então, o corte é como se você imaginasse esta pétala independente, ela sozinha. E como tem este detalhe do que vai por cima, este detalhe do corte com o imaginário é exatamente o lugar exato da colocação das que vêm por cima. Então, é por isso que torna a arte francesa tão real. Agora, o boleado, né? Aqui mostra que a papola, ela é assim, boleada para baixo. Então, vocês podem dar, olha, com as mãos mesmo, um movimento para baixo. O silicone, isso é muito importante também, em todas as pétalas e folhas, você tem que colocar o silicone somente no imaginário. Uma quantidade generosa, porque você consegue dar altura fazendo isso, e leveza em toda a parte de baixo. Então, onde você posiciona, olha, eu acho que ela está um pouquinho alta, então é só você acertar. Se você, ah, eu gostaria que ela ficasse mais alta. É possível, por causa da quantidade de silicone. Então, vocês vão posicionar e soltar. Bom, vamos então para a pétala que está por cima. Esta aqui, então, como a gente já fez o estudo, ela está por cima, então nós vamos contornar. E como ela está na natureza? Aqui embaixo. Então, deixa eu pegar. E vamos mostrar. Então, olha, eu tirei daqui. Então, como foi feito, né? Contornei tudo. E o corte com o imaginário. A colocação dela vai cair exatamente já naquele imaginário que a gente cortou na anterior. Então, eu também vou fazer um movimento para baixo. Vou colocar uma quantidade generosa de silicone no imaginário. E vamos aqui posicionar. Olha, eu gostaria que ela ficasse mais alta. Então, o que você faz? Vamos tirar e colocar uma quantidade maior aqui, aonde eu quero a altura. Olha, agora só de colocar, eu acho que já ficou mais bonita, né? Legal. Então... Eu vou aproveitar esse último suspiro de silicone. Tá. Eu vou fazer uma pausa rápida, para dar tempo para o pessoal de casa assimilar todas essas primeiras dicas. E no próximo intervalo, temos a finalização do trabalho, e aí nós vamos pétala por pétala, para a gente finalizar o trabalho de arte francesa. Enquanto isso, você fica com mais belas imagens da nossa equipe. E olha que ideia bacana. Você pode fazer uma flor, ou várias delas, e decorar qualquer ambiente da sua casa. No próximo bloco, também dicas para você comercializar a sua arte francesa, e opções para você escolher aí, cores, flores, e temas diferentes. Até daqui a pouquinho. A gente volta já.